FUNK 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 Regulha na rádio do café Rapaziada que tivera fim, vai lá Eu vou ficar com o Jack, ô Se é do Jack, vai pra lá Se não for, já foi O bonde do desejo segue rumo Caixa, bumbo e sexo Saudade na rampa do mundo, ô Seu nome é Jack, Jack Tequila Seu nome é Jack, Lino e Misty Tequila O Jack foi nascer numa cabana e noa, noa Sol do Tarantino, a pele na boa Seu barco usou uma, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa É que uma menina tão bonita que enjoa Enjoo de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa Vaca, cadela, macaca, gazela Linda toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Jack, tequila, coca, cola e água É tua língua, minha mágoa Eu disse punk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite bamba, tudo a peça Baião na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo, don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, every truth, we'll replay by night Oh yeah, oh oh Seu nome é Jack, Jack Tequila Oh Jack, Lino e Misty Tequila O Jack foi nascer numa cabana e noa, noa Sol do Tahiti na pele e na boa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de leoa Jack uma menina tão bonita que enjoa Enjoa de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa Vaca, cadela, macaca, gazela